Aliás, eu estou falando com você agora, eu estou me lembrando de uma notícia desse final de semana, que uma pastora falou aí que a AIDS, ela está relacionada ao fato de existirem homossexuais. Você acredita nisso, que nós escutamos uma pessoa falar sobre isso? Você acredita que nós escutamos uma pessoa que se diz líder religiosa falar? Que a AIDS é culpa dos homossexuais? Você acredita nisso? Isso é burrice misturada com preconceito. Burrice misturada com preconceito. Burra, sim, porque basta ler qualquer pesquisa científica e vai ver que não existe nenhuma relação da homossexualidade com a AIDS. E preconceituosa. Preconceituosa, afastando as pessoas e levando as pessoas a considerar o outro.